Olá, meus amores, meu nome é Mayara e estou aqui para falar sobre mais um filme, dessa vez disponível na Netflix, e está virando sensação na internet, O Menino Que Descobriu o Vento. Eu achei muito peculiar esse nome, já que o vento sempre esteve aqui, entretanto, quando você vai entrando na narrativa criada para esse filme, baseado em fatos reais, você acaba descobrindo o real significado de todo o conteúdo. O filme é coberto de tradições africanas, além de ter uma linguagem muito fácil, apesar de ter alguns idiomas que não são português e não são o inglês, é uma linguagem de olhares, uma linguagem corporal, muito bem elaborada pelo diretor, onde consegue transmitir as emoções, não só as emoções, mas também o sentimento e o drama vivido por aquela família, apesar de muita simplicidade no começo do filme, apesar de muitos desenvolvimentos que são bem trágicos, o filme consegue te agarrar pela simplicidade, pela luta, pelo querer. E você percebe uma naturalidade na linguagem, na forma de se expressar, e até mesmo no conteúdo apresentado, que não foge muito da realidade do que nós já conhecemos da cultura africana, até mesmo porque o próprio William participou do roteiro, ele fez o livro, o homogênio, que fala sobre a vida dele. O roteiro é incrível, ele consegue te prender a atenção, ele consegue te fazer sentir o drama, te fazer sentir a aflição de cada cena, ao mesmo tempo que você consegue sentir a simplicidade, a felicidade de pequenos atos, como tomar um banho ou ter um uniforme para poder estudar. É muito trágico, acontece muita tragédia durante a vida de William, mas ao mesmo tempo você vê uma genialidade nata no William. Ele consegue ter uma percepção do cenário em que ele vive e o que pode ser utilizado para poder melhorar. É claro, a genialidade dele não veio do vento, mas sim da força de vontade dele de querer aprender, de querer mudar a realidade em que ele vive. Mesmo com tantos aspectos contra, como falta de dinheiro, falta de alimento, ele nunca deixou de acreditar no que ele havia estudado, no que ele sabia, do que ele entendia que seria o correto para aquela situação. William, que com apenas 13 anos já tinha uma percepção absurda de utilizar todos os elementos, por mais controversos que sejam ali dentro do lixo, do ferro velho, para poder fornecer os elementos, as bases para poder conseguir regar uma plantação a partir do vento. O filme é cercado de tradição, não só pelo velarejo, não só dentro da família do Will, mas você vê que é uma tradição muito bem desenhada, muito bem organizada, e chega a ser emocionante quando você vê até mesmo um velório, por conta da riqueza cultural que o filme apresenta. Eu fiquei muito feliz de ver o filme, super indico esse filme, não só porque eu gostei, mas também que eu achei, foi aflito, foi difícil assistir algumas cenas, eu não vou dar spoiler, não adianta, eu já falei muito sobre o filme, então eu quero que você assista. Mas gostei muito da mãe do Will, eu acho que elas souberam usar muito bem a visão materna para poder desligar um pouco da tradição e confiar um pouco mais na modernidade, que você percebe que há aquele choque entre fazer o que sempre foi feito ou arriscar perder o pouco que tem para poder conquistar algo que não se sabe se vai dar certo ou não. E o grande influenciador desse ponto-chave para que o William conseguisse construir o moinho de vento foi a mãe dele que acreditou nele e confiou no ensinamento, não só na educação que ela deu, mas também nos ensinamentos que ele adquiriu durante o seu período na escola. O filme, ele realmente é um drama que é movido por muitas coisas que quem estudou muito a cultura africana vai identificar e vai ficar muito familiarizado. Quem não estudou cultura africana vai acabar se sentindo mais desconfortável por conta das cenas mais violentas. Nessas épocas de seca, de conflitos, é muito comum acontecerem coisas desumanas. O filme, ele soube mediar muito bem a que ponto a tradição pode influenciar na vida de uma pessoa e a que ponto nós devemos nos abrir para novas percepções, novos conhecimentos e devemos nos arriscar nessa nova linha de pensamento para que possa gerar um novo futuro, não só para a próxima geração, mas também para a geração que está presente. Para quem ainda não curtiu o vídeo, desce aí o vídeo, curte o nosso vídeo, segue o nosso canal e não deixa de assinar o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!